e aí come 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 não 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 beleza mano olha esses bolo que eu tô errando que ele meu Deus do céu véi mas não tem como ele é muito bom de alta e meu pai vai fazer 20 kills eu vou virar conteúdo de novo né mano ele não erra tiro ele não é ele é muito mano tem que cara esse moleque ele é abençoado por Deus mano ele é um Deus aí ele é um Deus a gente caiu contra o jabata magia e o ganho de nosso time e é isso que absurdo cara aqui é difícil eu perder x1 em ó não perco aqui não perco a partir dessa partida vai ser só a vitória a partir dessa partida eu garanto garanto para tu garanto para tu velho calma aí o nossos aleatório podia fazer uma boa para nós né caramba nossa parabéns Sashimi mano tem uma lenda moleque tem muito bom mano olha isso velho mano o java deve ter chutado agora ele é só perde mano os 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 osč dos no time dele isso tá bom a alguém está na outra bomba tá na B i finalmente de fenec meu deus que isso cara se não fosse aquela bomba nem lascando véi caralho mano jogam muito véi é possível a gente vai muito longe contra mim ele faz cliente direto aí nas live dele assim desse jeito cara parece que ele ganha tudo velho tudo 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 os negócios não vou pra cima não ele vai querer pular aqui ó a cliente um verso 5 contra o japa mano mais um mano ele tá virando muito conteúdo pra mim velho muito meu deus mano meu amigo ele fez ele fez o clutch ganhou um v5 meu deus do céu véi mano não tem como mano ele é muito bom de álcool cara ele é muito bom de álcool não tem como cara na moral também vou ter que ligar essa calma nesse moleque eles vão jogando na hora que eu sei tá ligado mas se esse é um qualquer aleatório que dá bala que ela tá denunciado na hora que eu tenho muito tempo velho não precisa roxar lá no bombe agora eu posso dar volta em tudo correndo que os caras não vai ter aqui perto vai estar marcando o bombe e tá no bombe escutado ai meu pai ele vai fazer 20 kills eu vou virar conteúdo de novo se ele só não faz 20 kills não tem como se a partir da caba antes o bombe escutado o bombe escutado o bombe escutado vai cair que vai cair que vai meu deus muito bom cara pelo amor de deus não perca o clutch velho ele não erra tiro ele não é muito bom é isso cara ele é um deus é ele é um deus por que ele não entrou com o competitivo na moral mano porque simplesmente cara é tipo um conteúdo gigantesco lá fora tá ligado mano mano ele tem claro que ele tem claro que tem ele tem acho que mais de 300 carros já para atender nossa fio eu vou puxar igual louco aqui vai um mano tá ligado velho tipo eu joguei em trocentos de mim velho eu tenho uma idéia eu acho que é bom olá velho não é chiquei isso cara mano 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 acabou já nossa ou 17 que usa já vai pro youtube mas 17 que o dono tá bom velho a gente virou conteúdo pô só isso que eu te digo a gente jogou sozinhos rapaz eu não tenho vergonha nenhuma de avisar isso olha que derraba bala velho olha isso olha olha que é certo como se não fosse nada velho tamo junto se a shimmy se ver a live depois não é nóis a gente tá ligado que esse jogo é roubado tá ligado mesmo mas o cara não erra velho caralho rapaziada tem como não velho que bizarro mano zona de conflito nós não ganha nada aí nós vai pro sd nós cai com o com quem com o genit mano o genit é nóis perde a panha nossa aqui foi uma essa partida foi linda demais cara 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 esse moleque ele é abençoado por deus ele é abençoado por deus ah vai cagar no mato caralho velho que jogo mais mentiroso olha o genit eita o genit lá do outro lado nem tinha visto furo e aí aaa ganhei mais uma vida com essa peccada em Caraca, velho, que pinadeira que eu dei no Gannett agora, velho. Meu, o que é? Essa miranda fenei. Ajuda aqui. Beleza. Mano, olha esses bonos que eu tô errando. O Gannett, o Gannett, ele... Ele é invisível pra mim. Eu não consigo acertar a tira nele. Eu não consigo acertar a tira nele. Meu amigo. Boa, Gannett. Ah, o Gannett está lá na cabecinha, foi uma armazém. É tudo pra você agora. Feche a armazém. Armazém, tá? Oh, meu time, não toma esse clutch não, time. Ah, eu não quero virar conteúdo pro Gannett não. Pior que se ele matar esses dois, ele faz uns 5k e ainda vai pro clipe dele. Guys, subscribe to my channel. Já pra te mexer. Se ele não colocar essa parte aqui, eu vou dar dislike no vídeo dele. Vai. Ai! Ai, tira a cara, homem. Tira a cara, homem. Não, não. Corre, 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 corre. Recupera a vida. Você tá muito exposto. Ué, onde que ele pegou essa bomba aí? Pra mim a bomba tá... Ué. Ué. A bomba foi plantada. UAV online. Enemio UAV encontrado. Ele não viu. Ele não viu, então tira a cara, tira a cara. Vai, Shanks, vai, Shanks. Acelera o processo, Shanks. Clic nerf. Come, 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 come. Não, nem. Não. Não. Não, 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 só não, 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 não. Porra Porra, velha. Quer dar conteúdo pro Gannity e entrega logo, pô. Quer dar conteúdo pro Gannity e entrega logo. Que isso. Não é possível, véi. Nossa, era só comer ali o... Ah, armazinho, véi. Ah, tá não, tá armazinho. Ah, véi. Aí é foda. Ah, não é possível que não vai tomar outro clutch. Faz essa, faz essa, faz essa. Por favor, cara. Eu não quero ver, nem quero ver. Eu vou até ler o chat. Eu vou até ler o chat. Nem falar nada, viu, fraco. Tá bom. Nem falar nada. Joga com o Fenex, supressor monolítico, laser AW100, punhador de Ranger, carregador estendido do... Ah, cana leve estendido do MIP. Eita, não é. Subscrebe no meu canal, pessoal. Japa, Tami e Sheryls, ok? Muito obrigada. Muito obrigada. É, let's... Let's 30... 30 não, é... Como é que é 100? É 100, né? 300... Não. É. É 100? 300 e... Subscribe. Muito obrigada, pessoal. Porra, mano. Que isso, velho. Os caras gostam de dar conteúdo pro game. Era pra nós ter finalizado a play, pô. Aquele round, aquele round que tinha dois caras... Que comeu ele no bombe? Como é que eles perderam aquilo lá, pô? Como é que eles perderam aquilo lá, velho? Me explica. Olha contra quem a gente tá, hein? Já pra Tamashiro, mano. Não te conta pra gente sair. Já deve ser, já sei. Já contra o Genit, né? Ai, rapaz. O país joga muito. Não tem como, mano. Nossa, velho. Mano, por que que o cara não segura em vez de ir pra cima, mano? Sabe o que é o Genit? O Genit joga bem, pô. Tava em cima desse bagulho, Genit. Ó. Não é nem pelada, japa. É porque eu vi a sua arminha passando pelo bagulho. E eu vi você ali, mano. Ah, mano. Vem fodendo, velho. Caramba, eu sabia que eu tava ali em cima? Aquela baiquinha velha. Cadê o Genit contra? É o Genit contra de novo. Nossa, se fosse o japa, ele ia chorar muito agora, na moral. Nossa, mano. Ele tinha me visto, velho. Achei a pata difícil, hein, mano? Ah, mano. Aí, ruxa dois, três pela frente. Pelo meio, cara. Moleque, mas que desgraça de jogo. Nossa. Nada, uns cada dupla, dois pela frente. Não смотрели a verdade馬. Não estái por mais. Estou listado não. Tentando. рыba, dois, dois! Agora, eu vou me visitar. Legenda por Sônia Ruberti